Oi gente, meu nome é Alice e hoje eu tô aqui com a minha amiga, ou a minha prima, Camila! Oi gente! E a gente vai fazer o vídeo do que? Fala! Pai fixe! Pai fixe, eu não sei falar muito não, mas não. É o... Sabe qual que é, gente? Vou jogar... Deixa eu tirar ele em vocês! É o Pai Face, o duelo. É de dois, gente. Deixa eu colocar aqui na mãozinha o chantilly. Calma! Deixa que eu coloco, porque senão você vai... E se inscreve e dê like, viu? É, melhor vocês fazerem isso. Deixa eu colocar? Não, que eu tô com... Tá com vergonha? Não. Ela não tá com não, tá, gente? Ai, tem que trocar... Tá bom! Ai, eu tô assim, gente, eu tenho medo. Porque às vezes vai que cai eu, né? Eu não quero melecar a minha bela. Ah, vou lá pegar o pano! Ai, peraí, gente, já vamos. Pronto, voltei, gente. Tô com a cadeira. Se é mais alto, tá, fica no banquinho. Então, gente, tá aqui. Vamos lá! Ah, não se pegue cagando, porque senão... Se eu sujar meu cabelo... Eu tô bem raro aqui, ó. Ainda vai ter que não tomar banho ainda. 3, 2, 1 e vai! A Camila tomou-ta! Meleca, mãe! Come, come! Ei! Deixa eu pegar o pano. Cadê o pano? Gente, olha meu estado! Gente, não dá pra ver, mas tem uma estante enorme aqui, com várias coisas. Cadê o pano? Parece que eu tô... Ah, dá pra fazer o pano. Tá aqui, menina. Limpa aí você, sempre com o meu dedo. Calma! Gente, ela tomou torta! Eu tô ganhando. Peraí que eu vou pegar. Ah, gente, ela ficou se achando quando a gente começou a brincar. Eu dei um negócio aí. Mas eu cheguei no final das contas, hein, gente. Aí depois eu fiz duas vezes nela, quando a gente estava brincando, quando eu cheguei. E eu fiz três em você. Ai, gente. Agora eu sou a menina, né? É. Eu sou a menina agora. Toma. Eita! Vou ter que colocar mais. Beijo, porra. Não, eu vou colocar. Você já colocou. Agora eu vou ser mal. Tá, Freuga? Você é mal agora. Mal? Às vezes eu sou mal comigo mesmo, né? Às vezes eu sou... Às vezes eu... Gente, eu tava brincando com isso com a minha mãe. Eu coloquei tanto, tanto. Eu fui mal com mim mesmo. Eu coloquei. Isso, Jacão. Mentira. Mentira. É mentira. É o quê? Vai, coloca aí. Três em mim. Não vai atirar. Gente, eu vou ter que comer esse chantilly. Eu vou comer, meu. Come. Deixa eu colocar isso aqui primeiro. Ah, eu também vou melecar. Ah, não saiu nenhuma vez comigo. Eu vou me melecar. Também não saiu nem muito em mim. Eu vou fazer... Gente, gente, calça de bagunça. Dá um pano. Desculpe por ter essa bíblia. Eu vou levar o chão que caiu, porque eu melequei aqui na minha casa. Peraí, peraí. Deixa eu limpar aqui. Caiu na cama, tá, gente? Eu falei que era mentira, que eu não queria falar pra vocês. Ok. Que caiu na cama, gente. Nossa, tem um rosto. Não vai me tirar, viu, dona Camila? Você tirou? Tirou o quê? A cara do negócio. Gente, agora a gente vai começar fazendo bem assim. Quem der a torta não vai limpar. Até perder. É, gente. Deixa eu colocar o pano aqui. Alice, já foi duas vezes. Uma vez. Agora eu, me dê. Vou ser malvada agora com você. Mas você é malvada com você mesma, né? Deixa eu limpar aqui. Caiu aqui na minha blusa. Eu vou ser bem malvada agora. Você que vai me levar a torta. Agora você é malvada contigo mesma, né, Camila? Você coloca o montão. Aí caiu você. Aí não pode limpar, viu, gente? Vai colocar um tempo. Vai poder fazer tudo. Menos limpar. Limpar. Não pode limpar a mão, a cara, tudo. Não pode. Só vai poder limpar a roupa. Gente, negocinho aqui pra limpar quando terminar de limpar a água. Aí passar água no negócio. Nossa. Treja. Ah! Lembra que não pode limpar. Você vai ter que passar. Você vai te comer. Pode. Limpo o dedo. Caiu no chão, ó. Gente, caiu no chão. Não fala alto, Alice. Que assim você não vai ouvir. Nossa. Sua cara tá uma belezura. Olha no espelho. Você já tá vendo. Meu Deus do céu. Parece que tá saindo. Agora é a minha vez. Você já colocou duas vezes. Eu coloquei uma. Agora vai ser uma... Vada! Uma vada com a mesa, né? Tá bom. Eu que não quero levar essa bosta. Bora. Gente, ela fala muito isso. Não, ela precisa trocar nunca. Tô ficando com o rabo de você. Vai! Só levei uma. Alice! De novo, essa não valeu, gente. Desfazei. Depois disso, uma belezura aqui, né? Porque demorou um ano pra me conseguir. Terminando de limpar essa cara. Agora eu vou limpar o coquinha aqui. Tô agoniada. Por causa que tá sujo. Vai! Minha... Ah, só vez de colocar. Ai, gente. É um levanta-seito, um levanta-seito, um para trás. Gente, olha o tanto que eu pus. Deixa eu arrumar aqui. Olha o tanto, gente. Quem levanta a torta? Perdeu. Ah, peraí. 3, 2, 1, 2. Leva-lhe você. Nossa! Gente! Deixa eu limpar. Cadê? Deixa que eu limpo. Tá, você vai limpando com medo, né? É, vai ligar para a língua. Ah! Ai, tá ruim aqui. Leva-lhe você. Leva! Eu quero levar! Eu quero levar ali. Põe a coisa, gente. Põe a coisa ali. Não, não precisa, vai eu. Eu quero levar. Eu tô com medo, gente. Não pode limpar. Gente, só para falar que não valeu, eu vou limpar aqui, ó. No meu olho aqui também está cadendo, né? Não vou limpar tudo, não. Só no meu olho. Aí. Nossa! Carme! Agora é a minha vez de colocar. Minha vez! Você foi essa. Você acabou de ir. Não foi. Foi sim, não foi ela que foi. Depois eu vou te mostrar. Ah, gente. Põe aqui nos comentários. Nos comentários, né? Não vai comentar nenhum. Ai! Agora eu vou ser bonzinha. Deixa eu ficar na minha mão. Vou ser bonzinha agora. Não tenho canal, gente. Mas ela vai criar quando ela tiver o celular dela. Não, eu quero criar. Carme! Carme! Vou colocar aqui, né? Se cair. Ah, eu também quero. Carme! Vou pegar. Ah, bebê. Fique igual a eu. Vou pegar o negócio. Voltei. Ah, não achei o pano, mas a gente não vai usar. Gente, a gente só vai fazer mais um. Meu. Se você não levar essa, eu mesmo assim eu ganhei. Porque se eu vou mais. Feito assim. Eu ganhei! Ah, não sei. Cadê o pano? Tem que levantar uma vez, eu tô com raiva. Duas, né? É. Cadê o pano? Ah, gente. Essa caixa tem que levar um monte de like, né, gente? É, né? Peraí, gente. Que eu vou falar não foi pra ela. Vem aqui. Falamos, gente. A gente continuou. A gente conversou. É, ela falou que não quer fazer. É, eu queria mandar beijo pro canal da Juliana Baltar. Também queria mandar beijo pro canal do KitFan. Que eu amo muito esses dois canais. Também queria mandar pro planeta da Gênesis. Ah, também gosta. Então vai mandar, sua burra. Eu já tô inscrito nos três canais. Na verdade, só inscrito em todos os canais também. Não! Aqui, ó. Vamos. Tá. A gente vai ter um vídeo assim, espera. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá bastante like. Se inscreve aqui no canal. É, se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, também deixa o like. Não. Quem não deixar like, perdeu. Beijo. Não faz comentário ruim. Gente.